Que ninguém vai acreditar que não está existindo algo de... Vou utilizar uma palavra, sabe, sobrenatural. Então, seu secretário, eu acho que o senhor tem que trazer para a população de Leos, para essa casa, para os vereadores, explicações mais técnicas, mais razoáveis, porque eu, particularmente, não tenho coragem de chegar para o meu eleitor e dizer, ó, é porque a administração pública compra produtos com 800% acima do valor usual do mercado, e está utilizando de um processo solicitatório. Que, como disse, é o instrumento que a administração pública tem para buscar a melhor proposta em face da indisponibilidade do interesse público. Então, seu secretário, acredito que o senhor tenha outros argumentos e invoco aqui nessa tarde de hoje, em nome da população, dos meus eleitores, que o senhor exponha nesse sentido. Muito obrigado. Presidente, eu queria que o vereador perguntasse, porque eu não entendi a qual foi a pergunta. Pronto. O que está acontecendo, o que está acontecendo com essas licitações que estão sendo anuadas, que estão sendo feitas com preços superfaturados, o que está acontecendo? Por que só está aparecendo uma empresa com um produto, um produto que diversas empresas têm? Será que só tem uma empresa na cidade de Lielsa? Então, assim, as perguntas são várias. E eu fiz, o senhor entendeu. Se o senhor não entendeu, senhor secretário, respeito, venha mais. A minha pergunta foi bem clara. Em que pese a brincher diversas em um só? Secretário, por favor. Eu consegui uma pergunta para cada vereador, correto? Mas eu posso manifestar. Assim, eu não tenho que responder a pergunta, porque ao meu entender não foi formulada. Agora eu preciso manifestar sobre algumas afirmações que foram feitas pelo vereador. Vereador Tadeu, eu busco, em todas as minhas relações, seja ela qual for, manter o decoro e o cuidado com aquilo que é meu instrumento de trabalho. Eu trabalho com a palavra. Na próxima coisa é isso, eu sou advogado, o senhor bem sabe disso. Também sou. E algumas afirmações são bastante, apesar de ser eloquente e popular, são, quando colocadas de maneira apressadas, soa bastante ofensiva e acaba tocando em algo pessoal que a gente precisa manter com certa distância de qualquer relação ou atleta que se tenha. Quando se diz assim, ó, a licitação foi superfaturada, houve fraude à licitação, e isso é uma conduta que se configura como crime do artigo 89 da lei 8666. E pela relação que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho com o senhor, e que o senhor também me tem, eu sou uma pessoa honrada e não estou aqui para isso. A contratação pública, como o doutor bem sabe, é algo complexo e não fica sob a mão de um único agente público. É tanto que existe um princípio dentro do processo licitatório, que é o da segregação das funções, em que cada órgão da prefeitura ou cada órgão da administração pública é responsável por uma etapa do processo. Então, não há como alguém ter o controle completo de um processo licitatório, como a vossa excelência bem sabe. Ou deveria saber. Quando a vossa excelência resume a melhor proposta em um menor preço, essa não é bem uma verdade conceitual do direito administrativo. Por quê? Porque a melhor proposta para a administração pública é aquela proposta em que se consiga alcançar a finalidade social. Vou pegar um exemplo. Eu posso descrever uma caneta que me traga o menor preço e essa caneta não escrever, porque ela não possui qualidade. A proposta mais vantajosa, num caso como esse, foi alcançada? Não. O maior trabalho que qualquer gestor público tem hoje, e Lucas bem sabe disso, é descrever o produto de maneira que eu possa exercer o controle de qualidade na entrega. E é isso que nós estamos tentando fazer em Leos. Não digo para o senhor que, num processo licitatório, possa ocorrer falha. Pode ocorrer. Para isso é que nós temos adotado vários mecanismos de controle. Eu lhe digo quais. Se o senhor verificar o portal da transparência do município de Leos, o senhor vai ver que não tem uma edital cuja a estimativa do preço de contratação não esteja divulgada por item. Ou seja, quando nós soltamos um edital, nós estamos dizendo para toda a população quanto que nós alcançamos por item, qual o valor estimado da contratação. De maneira que esse controle pode ser feito antecipadamente. Se o senhor for olhar edital de outras prefeituras, e até do governo do estado eu não vou me avorar a falar, mas de outras prefeituras, o senhor vai verificar que a contratação não está descrita por item. É só o valor estimado da contratação, tantos mil. Quando nós fazemos isso, é justamente para motivar e permitir que o controle social seja exercido desde o nascedor, desde a publicação da edital. Posteriormente, como nós estamos trabalhando com registro de preço, antes da homologação da ata, antes da homologação de qualquer contrato, de se firmar qualquer contrato, a ata é publicada também com esse cuidado. Então, antes da Prefeitura Municipal de Léus contratar, pedir, receber ou pagar, a população de Léus hoje, hoje, sabe quanto nós vamos pagar por qualquer item. São esses mecanismos de controle que nós enfrentamos. Quando a gente fala do princípio da indisponibilidade do interesse público, é também disponível que o item adquirido pela administração não tenha qualidade. Então, assim, é preciso comparar a qualidade com o preço. Quando eu encontro esse equilíbrio, eu alcanço a proposta mais vantajosa. O último ponto que a Vossa Excelência colocou é que não é possível que uma empresa de Léus não tenha interesse na contratação de material de construção, que é o objetivo, o objeto de discussão. A empresa que compareceu nesta última licitação era a empresa de Goiânia, nem de Léus era. Entendeu? Então, assim, essas respostas, ou as respostas às perguntas que a Vossa Excelência faz, com ilações, assim, que não tem concretude, eu não consigo responder. E, assim, sinceramente e piamente, eu não consigo responder. Se a Vossa Excelência for olhar, e eu posso, e já disponibilizei para o vereador Ivo, na data de ontem, as publicações, que é a parte de publicidade que a lei me obriga, todas têm sido feitas a contento. Compreende? Então, assim, dentro das colocações que a Vossa Excelência fez, eu acho que é o que eu consegui elaborar de resposta. E volto a dizer, ó, se Vossa Excelência não ficar a contento e precisar olhar algum processo licitatório comigo, e isso, eu acho que, meio quilo, acho que nunca esteve lá, mas, assim, eu acho que todos os outros vereadores estiverem no gabinete da Secretaria e a sala é aberta. Uma crise já esteve lá várias vezes, questionando algumas coisas. Lucas já me perguntou, inclusive, em Rua Bento, isso. E eu tenho tido cuidado de responder. Porque, assim, aquilo que a gente mexe, e quando eu digo a gente, eu coloco a administração da Prefeitura e os vereadores na Câmara em geral, é aquilo que é mais precioso para o povo de Ilhéus, que é o erário. E não há quem toque no erário, indevidamente, que não tenha a sua mão queimada. Então, isso é um cuidado que nós temos tido na direção da Secretaria de Administração. Então, assim, me coloco à sua disposição, a hora que o senhor quiser, quando o senhor quiser, para aclarar qualquer outra dúvida que o senhor possa ter. Até porque eu entendo. O senador Monsanta, ele usava uma expressão que ele dizia assim, ó, o vereador é aquele que vê a dor do povo. Então, assim, dos agentes públicos, aquele que está mais próximo ao povo é o vereador. É aquele que o povo consegue chegar. E qualquer dúvida que chegue ao senhor relativo à minha secretaria, tenha absoluta certeza que eu estou ali pronto e me julgo apto a aclarar. E aquilo que eu não tiver, eu chamo qualquer servidor para a gente dirimir a dúvida na hora. Tá bom? Vereador Ivo Evangelista. Eu sou licença. Licença. Senhor Presidente. Senhores vereadores. Então, agora. Secretário Bento. Secretário e ex-vereador desta casa, o Cílius Crucheves, aqui também presente. Também eu quero resistir a presença do vereador de Canavieiras, Tiago, e dois vereadores, Burita. Senhor Presidente, como o próprio secretário colocou, é veador e dói um saco de cimento por 50 conto, viu, velho? Dói pra caracas, viu? Poxa, e como dói? E o artigo 89 da lei de licitação, da 866, Ele fala que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inegibilidade, detenção de 3 a 5 anos e multa. Então, Senhor Presidente, Senhor Secretário, eu, na realidade, eu tinha algumas perguntas pra fazer pra Vossa Excelência. Eu nunca procurei, ou, Vossa Senhoria, desculpe, eu nunca procurei o senhor na sua secretaria, porque até o momento eu não recebi no meu gabinete o requerimento solicitando cópia dos processos licitatórios de duas compras, que foi feito, compras não, de duas licitações que a Prefeitura fez. Como eu não recebi, eu não tinha como procurar o senhor, porque no seu gabinete ou pessoalmente nós poderíamos conversar melhor, porque depois dali eu poderia tomar as minhas, formaria as minhas conclusões e encaminharia dentro do possível que se deveria ser encaminhado de acordo com a fiscalização, que a qual eu também fui eleito pra isso. E aqui eu quero parabenizar o presidente em fazer esta casa cumprir uma das suas prerrogativas, que é fiscalizar o Executivo. As normas gerais sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes às obras e serviços, e essas licitações, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional e a hisonomia, senhor secretário. E aqui, quando esta casa chama vossa excelência e convida para prestar esclarecimento sobre dúvida de algumas licitações, e aqui dúvidas essas que a própria sociedade em si todas criticaram essa licitação, e valores que realmente é um absurdo. Eu não posso tentar acreditar ou aceitar, senhores vereadores, de que, e ouviu... E ouviu...